Melhor rota para chegar no local da visita. Então, aqui nessa tela, a gente tem o local da visita, que é esse daqui, essa aqui é a visita que foi apresentada pra gente, o horário, quatro e meia, você vai clicar sobre ela, aqui a gente tem um resumo, orientações do que é pra ser feito, por exemplo, realizar sua primeira visita no Equips, o horário, qual que é o dia, a gente tem o local, a gente tem o número de uma ordem de serviço aqui em cima, que ele gera automaticamente e a gente tem a opção de fazer o check-in, então aqui, clicando nesse ícone aqui do lado do endereço, a gente tem a opção de, vai escolher o seu navegador GPS que tem no aparelho, vou colocar aqui, por exemplo, o Google Maps e aqui, olha só, ele vai colocar no mapa, você vai traçar em rotas, se for Waze, mesmo caminho também, pode escolher uma rota aqui, você vai fazer, ou você pode já iniciar direto, a opção então, segue esse caminho aqui, que ele já dá a previsão e qual que é a distância pra você chegar até o local, tanto em tempo quanto em quilometragem. Então, chegou no local, vamos imaginar que você chegou lá, você vai voltar pro aplicativo, aqui em cima tem a opção de voltar sempre, e aqui você vai fazer o check-in, e aí assista o próximo vídeo sobre como preencher as informações da visita. E aí